Mais um aqui, tá no meu novo CD Então não venha criticar Só vocês, pra vocês que tá correndo agora E me indicar E você não me engana Não me engana Não me engana E você não me engana Não me engana E me diz aí Se você não me engana Não me engana Você não me engana E você não me engana E você não me engana E você não me engana Não me engana E pra que sumir Não me engana Bruno, é DJ, Carpetinho Dia 4 de nosso tempo Já aqui no top 10 e lá no dia 1 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 E me desmontando o furo E vai ver ela querer se sentir cedo Então não venha criticar Mas sinto que eu tô vendo E me desmai E se não desmai na tua mão É tua vida Você é uma merda Você deveria E me desmai Se você deixou me deixando Com a morte e sua filha Você deveria Ou não deveria Você deveria Não vem falar que é pra que essa minha filha Você tá de um lado do repertório Só se bota com a boca Não tem chance a tomar cachaça Acho que é pra que essa minha filha Se ganha Isso que Regulação É Não 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 Tchau, tchau.